Quem já perdeu um sonho aqui, sabe o que é decepção Só quem já perdeu tudo o que tinha, pode entender Palavras desfeitas em consequência de quem já não é A mesma pessoa na qual um dia você acreditou Desgasta ao refazer o que se espera e não tem solução Retornos e atalhos pra quem só vive sem direção Parece que vai ser sempre assim, nada dá certo pra mim Oh não Parece que vai ser sempre assim, nada dá certo pra mim Oh não Quem já perdeu um sonho aqui, sabe o que é decepção Só quem já perdeu tudo o que tinha, pode entender Quem já perdeu um sonho aqui, sabe o que é decepção Só quem já perdeu tudo o que tinha, pode entender Palavras desfeitas Parece que vai ser sempre assim, nada dá certo pra mim Oh não Parece que vai ser sempre assim, nada dá certo pra mim Quem já perdeu um sonho aqui, sabe o que é decepção Só quem já perdeu um sonho aqui, sabe o que é decepção Só quem já perdeu tudo o que tinha, pode entender Pode me 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 entender